Tudo, tudo, tudo é caviar, hein? Vamos, minhão, onze! Não pare, mexe, 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 bumbô, 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 não pare, mas a galera dança. Nessa dança agora eu vou, levante a tampa e solte o som, todos dançam sem parar, a galera deverá. Caviar é multidão, mexe com seu coração, todos dançam sem parar, a galera grita, não pare, mexe, 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 bumbô, não pare, mexe, 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 bumbô, não pare, mexe, 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 bumbô, não pare, faz a galera dançar. Esse chão tá muito bom, o suor está descendo, a poeira tá subindo, isso aqui tá bom, não pare, tem mulher pra todo lado, e eu quero muito mais, solte o chão, vamos dançar. A galera grita, não pare, mexe, 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 bumbô, não pare, mexe, 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 bumbô, não pare, mexe, 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 bumbô, não pare, faz a galera dançar. Não pare, mexe, mexe, mexe o bumbum Não pare, mexe, mexe, mexe o bumbum Não pare, faz a galera dançar Nessa dança agora eu vou, ante a tampa e solte o som Todos dançam sem parar, a galera delira Capinha é mentirão, mexe com seu coração Todos dançam sem parar, a galera grita Não pare, mexe, mexe, mexe o bumbum Não pare, mexe, mexe, mexe o bumbum Não pare, mexe, mexe, mexe o bumbum Não pare, faz a galera dançar Este som tá muito bom, o suor está crescendo A poeira tá subindo, isso aqui tá bom Não pare, tem mulher pra todo lado E eu quero muito mais, solte o som Vamos dançar, a galera grita Não pare, mexe, mexe, mexe o bumbum Não pare, mexe, mexe, mexe o bumbum Não pare, mexe, mexe, mexe o bumbum Não pare, faz a galera dançar Não pare, mexe, mexe, mexe o bumbum Não pare, mexe, mexe, mexe o bumbum Não pare, faz a galera dançar Olha que eu tenho, mas eu tenho uma gatinha cara Eu já gastei mais de um milhão E quando ela foi me conhecer, ela disse Eu liseira, quero não Mas o dinheiro tá na mão Não precisa ser gatão Olha que eu tenho, mas eu tenho uma gatinha cara Eu já gastei mais de um milhão E quando eu chamo para passear, ela disse Se for de ônibus, quero não Eu só vou de avião Olha que eu tenho, mas eu tenho uma gatinha cara Eu já gastei mais de um milhão E quando eu chamo para um motel, ela disse De graça, quero não Mas o dinheiro tá na mão Dinheiro não viu, calcinha subiu Caviar Caviar Cavadura Olha que eu tenho, mas eu tenho uma gatinha cara Eu já gastei mais de um milhão E quando chamo para passear, ela diz Se for a pé, quero não Mas se o dinheiro tá na mão, eu só ando de carrão Mas se o dinheiro tá na mão, eu só ando de carrão Mas se o dinheiro tá na mão, eu só ando de carrão Olha que eu tenho uma gatinha cara Eu já pestei mais de um milhão E quando chamo para viajar, ela diz Se for de ônibus, quero não Mas se o dinheiro tá na mão, eu só vou de avião Mas se o dinheiro tá na mão, eu só vou de avião Mas se o dinheiro tá na mão, eu só vou de avião Mas se o dinheiro tá na mão, eu só vou de avião Olha que eu tenho uma gatinha cara Eu já pestei mais de um milhão E quando chamo para um motel, ela diz Se for de graça, quero não Mas se o dinheiro tá na mão, a calcinha tá no chão Mas se o dinheiro tá na mão, a calcinha tá no chão Mas se o dinheiro tá na mão, a calcinha tá no chão Mas se o dinheiro tá na mão Dinheiro não viu, calcinha subiu Tu quer sair comigo lixo? Só uma vezinha, meu amor Ah, meu bem, dinheiro não viu, calcinha subiu Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas eu gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas eu gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas eu gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar A minha vida é viver na solidão Ou eu for uma paixão que nunca quis me amar Por isso eu levo a minha vida sozinho Feito passar um ceninho, sem lugar onde posar Por isso enquanto eu lembro que essa paixão Que veio do coração só para me maltratar Por isso enquanto eu lembro que esse amor Foi quem só me machucou, eu nunca mais eu quero amar Por isso enquanto eu lembro que esse amor Foi quem só me machucou, eu nunca mais eu quero amar Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas eu gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas eu gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas eu gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas eu gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar A minha vida é viver na solidão Foi por uma paixão que nunca quis me amar Por isso eu levo a minha vida sozinho Feito passar um ceninho, sem lugar onde posar Por isso enquanto eu lembro que essa paixão Que veio do coração só para me maltratar Por isso enquanto eu lembro que esse amor Foi quem só me machucou, eu nunca mais eu quero amar Por isso enquanto eu lembro que esse amor Foi quem só me machucou, eu nunca mais eu quero amar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro, mas eu gosto de sofrer Minha vida é roer até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de sofrer Caviar, 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 caviar com rapadura Agora é moda Segundo agora é moda Se pegar um por um vai virar coco de roda Tem cara que até achar ruim quando alguém falar assim lá vai E o moço gaiudo E o moço gaiudo Ele briga da pernada e cabeçada Mas o fruto ele sabe que não passa do chifrudo Agora é moda Segundo agora é moda Se pegar um por um vai virar coco de roda Aqui vale um por um vai virar coco de roda Aqui vale um por um por um vai virar coco de roda Aqui vale um por um por um vai virar coco de roda Agora é moda Segurna agora é moda, se pegar um curum vai virar coco de roda Agora é moda, Segurna agora é moda, se pegar um curum vai virar coco de roda Aqui vai um torna pra seu apertado, a família cornológica do Brasil Eu sou torno é porque sou muito macho, e sou tarado pela mulher do Brasil Aqui vai um torna pra seu apertado, a família cornológica do Brasil Eu sou torno é porque sou muito macho, e sou tarado pela mulher do Brasil Agora é moda, Segurna agora é moda, se pegar um curum vai virar coco de roda Caviar com rapadura Caviar com rapadura Chama, chama, por favor, me chama pra fazer amor com você, com você Há uma chance para a gente ser feliz e um bom lugar pra viver, pra viver Eu quero te mostrar que não é nada igual, não dá pra comparar com algo tão normal Uma noite, eu e você, só nós dois, é tanto prazer Chama, 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 por favor, me chama pra fazer amor com você, com você Há uma chance para a gente ser feliz e um bom lugar, pra viver, pra viver Eu quero te mostrar que não é nada igual, não dá pra comparar com algo tão normal Uma noite, eu e você, só nós dois, é tanto prazer Chama, chama, por favor, me chama pra fazer amor com você Chama, chama, por favor, me 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 chama, Uma noite, eu e você, só nós dois, é tanto prazer. Chama, 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 pra fazer amor com você. Chama, 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 amor, pra fazer amor com você. Chama, 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 pra fazer amor com você. Caviar, com rapadura, volume 11. Caviar, 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 com rapadura. Um chama pra fazer amor com você. Caviar, com rapadura. A mistura que deu certo. Antes que alguém lhe conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Faz tanto tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos. Agora sinto dez vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz e feliz assim. Você me toca, mas o que me toca já não toca em mim. Por quantas vezes eu fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de inventar de surpas que eu estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando a errar. Eu só desejo que você encontre quando me perder. Alguém que mende um duelo de sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde e desisti de tudo. É passos planos, esqueço o que houve e toque a vida em frente. Nós nos contamos a trilha sonora do filme real. A nossa história já passou no tempo do ponto final. Por quantas vezes eu fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de inventar de surpas que eu estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando a errar. Eu só desejo que você encontre quando me perder. Alguém que mende um duelo de sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde e desisti de tudo. É passos planos, esqueço o que houve e toque a vida em frente. Nós nos contamos a trilha sonora do filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós nos contamos a trilha sonora do filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós nos contamos a trilha sonora do filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Vem curtir o som, gatinha vem pra cá, entra na marmita e vamos passear Vem curtir o som, gatinha vem pra cá, é caviar com rapadura e pode balançar Esse carro onde chega, onde começa a tocar, todo mundo se agita, todo mundo quer dançar A caviar é que o comanda e faz você balançar Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Caviar, caviar, com rapadura Gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem, eu sei que você vai gostar O som é de qualidade, você vai se amarrar Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Vem curtir o som, gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem, eu sei que você vai gostar O som é de qualidade, você vai se amarrar Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Vem curtir o som, gatinha vem pra cá, entra na marmita e vamos passear Vem curtir o som, gatinha vem pra cá, é caminhar com rapadura e pode balançar Esse carro onde chega, onde começa a tocar, todo mundo se agita, todo mundo quer dançar Caminhar é quem comanda e faz você balançar Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você, esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Do jeito que você me olha, você não me engano Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom O jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você, esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Cabia com a fatura O Lume 11 Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você, esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom O jeito que você me olha, você não me engana Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão E a doença tem nome de uma menina Que mora ali na esquina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão E a doença tem nome de uma menina Que mora ali na esquina em frente ao meu portão Essa menina tá me dando medo Levanta cedo pra me provocar Nessa escada que logo sobe de novo Parece que tem um pouco difícil de apagar Saem a bunda e as pernas grossas Ela se mostra pra chamar minha atenção Enquanto ela me assanha todo dia Amor por telepatia é a minha solução Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão E a doença tem nome de uma menina Que mora ali na esquina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão E a doença tem nome de uma menina Que mora ali na esquina em frente ao meu portão Essa menina faz até mudo falar Vai de motorista pra pegar na contramão Já fez um velho que tinha quase setenta Peça que tinha quarenta quase morreu de pressão Essa menina tá me dando pó No rola rola vai acontecer Não vejo a hora de sair com ela De mostrar pra ela tudo que eu sei fazer Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão E a doença tem nome de uma menina Que mora ali na esquina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão E a doença tem nome de uma menina Que mora ali na esquina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão E a doença tem nome de uma menina Que mora ali na esquina em frente ao meu portão Essa menina tá me dando medo Levo tão cedo pra me provocar Desça a escada e logo sobe de novo Parece que tem um pouco difícil de apagar Saem a curta e as pernas croques Ela se mostra pra chamar minha atenção Enquanto ela me assanha todo dia Amor por telepatia é a minha solução Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão E a doença tem nome de uma menina Que mora ali na esquina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão Contaminado pelo vírus da paixão E a doença tem nome de uma menina Que mora ali na esquina em frente ao meu portão Espero que eu não possa mais continuar nestas situações Tonto, está sofrendo tanto esse tonto do meu pobre coração Tonto, tonto, não quero quem me queira E por isso estou sofrendo essa paixão Essa situação eu já não aguento, já não aguento Sinto tanta falta de você por querer-te tanto Será que um dia vou poder ficar em teus braços Falar o que eu sinto por você Matar meu cansaço Tonto, está sofrendo tanto esse tonto do meu pobre coração Tonto, tonto, não quero quem me queira E por isso estou sofrendo essa paixão Esta situação eu já não aguento, já não aguento Sinto tanta falta de você por querer-te tanto Será que um dia vou poder ficar em teus braços Falar o que eu sinto por você Matar meu cansaço Ela nunca dita É carneira com rapadura, hein Tonto, está sofrendo tanto esse tonto do meu pobre coração Tonto, tonto, não quero quem me queira E por isso estou sofrendo essa paixão Essa situação eu já não aguento, já não aguento Sinto tanta falta de você por querer-te tanto Será que um dia vou poder ficar em teus braços Falar o que eu sinto por você Matar meu cansaço Tonto, está sofrendo tanto esse tonto do meu pobre coração Tonto, tonto, não quero quem me queira E por isso estou sofrendo essa paixão Essa situação eu já não aguento, já não aguento Sinto tanta falta de você por querer-te tanto Será que um dia vou poder ficar em teus braços Falar o que eu sinto por você Matar meu cansaço Tonto, está sofrendo tanto esse tonto do meu pobre coração Tonto, tonto, não quero quem me queira E por isso estou sofrendo essa paixão Tonto, tonto, está sofrendo tanto esse tonto do meu pobre coração Tonto, tonto, não quero quem me queira E por isso estou sofrendo essa paixão Tonto, tonto Eu só quero um pouquinho molhado E cair, e cair nessa dança Eu só quero um pouquinho molhado E cair, e cair nessa dança E miri, 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 tá Um pouquinho molhado eu quero provar E miri, 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 tá Um pouquinho molhado eu quero provar E miri, 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 tá Um pouquinho molhado eu quero provar Caviar, 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 com rapadura Eu só quero um pouquinho molhado E cair, e cair nessa dança Eu só quero um pouquinho molhado E cair, e cair nessa dança E miri, 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 tá Um pouquinho molhado eu quero provar E miri, 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 tá Um pouquinho molhado eu quero provar E quer, e quer, e quer, e quer Comer, comer, comer Esfrega, esfrega Que eu vou com você E quer, e quer, e quer, e quer Comer, comer, comer Esfrega, esfrega Que eu vou com você E quer, e quer, e quer, e quer Comer, comer Esfrega, esfrega Que eu vou com você E quer, e quer, e quer, e quer Comer, comer, comer Esfrega, esfrega Que eu vou com você Eu só quero um pouquinho molhado E cair, cair nessa dança E biribiri, 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 tá? Poquito molhado eu quero provar E biribiri, 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 tá? Poquito molhado eu quero provar Eu só quero um pouquinho molhado E cair, e cair nessa dança Eu só quero um pouquinho molhado E cair, e cair nessa dança E pirimiri, 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 tá Um pouquinho molhado eu quero provar E pirimiri, 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 tá Um pouquinho molhado eu quero provar E quero, e quero, e quero, e quero Esfrega, esfrega que eu vou com você Gaviá, gaviá, gaviá com rapadura Você faz o que me quer de mim Que desama o meu coração Sabe mesmo me fazer sonhar De repente você muda e tudo vira um pesadelo Você é a ilusão e no segundo a solidão Mas um dia eu vou aprender A magia de te esquecer Ter um novo amor, outra paixão Então vai sentir a mesma dor que eu sinto no meu peito E implorar o meu perdão Perdi de volta o meu coração Afrodite, minha deusa do amor O meu da sedução Você enfeitiçou o meu coração Afrodite, diga que você é Te amo, mulher Me ame de verdade Ou vai me perder de uma vez Mais um dia eu vou aprender A magia de te esquecer De novo amor, outra paixão Então vai sentir a mesma dor que eu sinto no meu peito E implorar o meu perdão Perdi de volta o meu coração Afrodite, minha deusa do amor O meu da sedução O meu da sedução O meu da sedução Você enfeitiçou o meu coração Afrodite, minha deusa do amor Afrodite, minha deusa do amor O meu da sedução Você enfeitiçou o meu coração Afrodite, minha deusa do amor Afrodite, minha deusa do amor Te amo, mulher Me ame de verdade Ou vai me perder de uma vez Caviar Caviar Com rapadura Eu deixei em sua porta Um buquê de rosas Amor, vamos voltar Eu estou aqui sofrendo Me roendo por dentro Tá ruim até pra respirar Ei, estou ficando louca Com meu coração no sufoco Parece que é parar Ei, não pense que é tão fácil Eu não tenho nifos e aço De perder e não chorar Quanto tempo tenho que sufocar as lembranças Não me trate como uma criança Que é tão fácil de enganar Abre a porta e aceite as minhas forças Elas falam por mim, são as provas Esse amor não pode acabar Eu deixei em sua porta Um buquê de rosas Amor, vamos voltar Eu estou aqui sofrendo Me roendo por dentro Tá ruim até pra respirar Ei, estou ficando louca Meu coração no sufoco Parece que é um buquê de rosas Não pense que é tão fácil Eu não tenho nevo de aço Te perder e não chorar Quanto tempo tenho que sufocar as lembranças Não me trate como uma criança É tão fácil de enganar Abre a porta e aceite as minhas forças Elas falam por mim, são as formas Esse amor não pode acabar Acabar Quanto tempo tenho que sufocar as lembranças Não me trate como uma criança Que é tão fácil de enganar Abre a porta e aceite as minhas forças Elas falam por mim, são as provas Esse amor não pode acabar Acabar Cávear Cávear Cú, 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 rapadura Porque amor Você resiste em evitar Não acredita que ainda sou Apaixonada por você Não faz nenhum sentido Você fugir de mim assim Se tudo que eu mais preciso É de você Perto de mim Olha amor Você poderia tentar Me dá uma chance Por favor Não vou fazer você chorar Só vou te dar Só vou te dar carinho Só quero te fazer feliz Ficar pertinho de você É tudo que eu sempre fiz Olha eu te amo tanto Me sinto tão sem graça sem você Você passou a ser na minha vida A única razão para viver Não faz assim comigo Não faz assim comigo Esquece tudo Falte bem de vez Não faz assim comigo Esquece tudo Falte bem de vez Não faz assim comigo Esquece tudo Falte bem de vez Preciso de você Na minha vida Pra gente se amar Mais uma vez Cavia Cavia Com a varulha Na 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 Ouuu enough Olha amor Você poderia tentar Me dá uma chance, por favor, não vou fazer você chorar Só vou te dar carinho, só quero te fazer feliz Ficar pertinho de você é tudo que eu sempre quis Ora eu te amo tanto, me sinto tão sem graça sem você Você passou a ser na minha vida a única razão para viver Não faz assim comigo, esquece tudo forte e vem de vez Preciso de você na minha vida pra gente se amar mais uma vez Olha eu te amo tanto, me sinto tão sem graça sem você Você passou a ser na minha vida a única razão para viver Não faz assim comigo, esquece tudo forte e vem de vez Preciso de você na minha vida pra gente se amar mais uma vez Oh, caviar com rapadura Você me abraça, me pega de risca Você me feitiça, me deixa em pinel Você me amola, me faz sua bola Com esse seu jeito eu tiro o chapéu Também eu te amo, te quero, te chamo Se a gente brigar, não fica legal Eu perco a cabeça e faço besteira Te pego na esteira e dou-lhe de pau Eu perco a cabeça e faço besteira Te pego na esteira e dou-lhe de pau Eu tô-lhe de pau, eu tô-lhe de pau Te pego na esteira e dou-lhe de pau Eu tô-lhe de pau, eu tô-lhe de pau Te pego na esteira e dou-lhe de pau Eu tô-lhe de pau, eu tô-lhe de pau Te pego na esteira e dou-lhe de pau Eu tô-lhe de pau, eu tô-lhe de pau Te pego na esteira e dou-lhe de pau Você me abraça, me pega de isca, você me feitiça, me deixa filé Você me amola, me faz sua bola, com esse seu jeito eu tiro o chapéu Por bem eu te amo, te quero, te chamo, se a gente brigar não fica legal Eu perco a cabeça e faço besteira, te pego na esteira e dou-lhe de pau Eu perco a cabeça e faço besteira, te pego na esteira e dou-lhe de pau Eu perco a cabeça e dou-lhe de pau Se liga, me liga, se eu ligava, liga, como liga, não me liga, eu não ligo, liga Eu perco a cabeça e faço besteira, te pego na esteira e dou-lhe de pau Se liga, me liga, como liga, não me liga, eu não ligo, liga Se liga, me liga, se não somente pra me ver, eu ia correndo sem demora pra você Mas você não nota que eu estou ligando Não tá nem aí se eu tô ligado em você Se liga, me liga, se eu ligava, liga, como liga, não me liga, eu não ligo, liga Se liga, me liga, se eu ligava, liga, como liga, não me liga, eu não ligo, liga Se telefone toca eu vou correndo pra atender Se tem alguém na linha eu penso logo que é você Mas a voz que fala diz se foi engano Não tá nem aí se eu tô ligado em você Mas a voz que fala diz se foi engano Não tá nem aí se eu tô ligado em você Se liga, não liga, se eu ligava, liga Como liga, não me liga, eu não ligo, liga Se liga, me liga, se eu ligava, liga Como liga, não me liga, eu não ligo, liga Se liga, não liga, se eu ligava, liga Como liga, não me liga, eu não ligo, liga É caviar com rapadura, a mistura que deu certo Se liga, me liga, se eu ligava, liga Como liga, não me liga, eu não ligo, liga Se liga, me liga, se eu ligava, liga Como liga, não me liga, eu não ligo, liga Se liga, me liga, se não somente pra me ver Eu ia correndo sem demora pra você Mas você não nota que eu estou ligando Não tá nem aí se eu tô ligado em você Mas você não nota que eu estou ligando Não tá nem aí se eu tô ligado em você Se liga, me liga, se eu ligava, liga Como liga, não me liga, eu não ligo, liga Se liga, me liga, se eu ligava, liga Como liga, não me liga, eu não ligo, liga Se o telefone toca eu vou correndo pra entender Se tem alguém na linha eu penso logo que é você Mas a voz que fala diz se foi engano Não tá nem aí se eu tô ligado em você Mas a voz que fala diz se foi engano Não tá nem aí se eu tô ligado em você Se liga, me liga, se eu ligava, liga Como liga, não me liga, eu não ligo, liga Se liga, me liga, se eu ligava, liga Como liga, não me liga, eu não ligo, liga Se liga, me liga, se eu ligava, liga Como liga, não me liga, eu não ligo, liga Se liga, me liga, se eu ligava, liga Como liga, não me liga, eu não ligo ligar Você de novo corriga? É, sou eu E foi dessa vez, hein? O meu puxão secou outra vez Pode botar, pode botar Pode botar que eu já perdi o medo Agora eu boto, agora eu boto Agora eu boto e não tem mais segredo Pode botar, pode botar Pode botar que eu já perdi o medo Agora eu boto, agora eu boto Agora eu boto e não tem mais segredo Logo quando a noite escureceu Ouvi um grito lá na casa da vizinha Quem foi que me chamou? Sou eu Você de novo? É a corriga Ela me disse que o puxão foi mal trocado E que o danado tá vazando Mas de repente faltou energia E esse puxão eu não encontro mais Vai um pouquinho pra esquerda Vai um pouquinho pra direita Achei Mas eita que puxão pequenininho Agora achei até o buraquinho Pode botar, pode botar Pode botar que eu já perdi o medo Agora eu boto, agora eu boto Agora eu boto e não tem mais segredo Pode botar, pode botar Pode botar que eu já perdi o medo Agora eu boto, agora eu boto e não tem mais segredo Pode botar, pode botar Pode botar, pode botar que eu já perdi o medo Agora eu boto, agora eu boto e não tem mais segredo Pode botar, pode botar, pode botar Pode botar que eu já perdi o medo Agora eu boto, agora eu boto e não tem mais segredo Logo quando a noite escureceu Ouvi um pico lá na casa da vizinha Quem foi que me chamou? Sou eu Você de novo? É a corriga Ela me disse que o puxão foi mal trocado E que o danado tá vazando gás Mas de repente voltou energia E esse puxão eu não encontro mais Vai um pouquinho pra esquerda Vai um pouquinho pra direita Achei! Achei daqui puxão pequenininho Agora achei até o buraquinho Pode botar, pode botar Pode botar que eu já perdi o medo Agora eu boto, agora eu boto Agora eu boto e não tem mais segredo Pode botar, pode botar Pode botar que eu já perdi o medo Agora eu boto, agora eu boto Agora eu boto e não tem mais segredo Pode botar, pode botar Pode botar que eu já perdi o medo Agora eu boto, agora eu boto Agora eu boto e não tem mais segredo Pode botar, pode botar Pode botar que eu já perdi o medo Agora eu boto, agora eu boto Agora eu boto e não tem mais segredo Cávia, cú, 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 rapadura Já fiz loucuras por você, meu bem Enchi a cara, arremou o som De mesa em mesa, bar em bar Quantas noites e passar Desejando ter você Enchendo o saco dos amigos Eu querendo estar contigo Chorando por você Quem disse que o homem não chora, não Quem fala que o homem não tem coração E saiba que o homem apaixonado Fica todo abobalhado Enlouquece e perde a razão E fica todo enciumado Louco e desesperado E não compra o coração Já fiz loucuras por você Também Enchi a cara, arremou o som De mesa em mesa, bar em bar Quantas noites e passar Desejando ter você E você com seus amigos Eu querendo estar contigo Nos teus braços De perder Quem disse a você Que eu não te amo Nunca falei que não te quero Mas você Pichou na bola Agora chegou a hora Da gente conversar Quando rola um sentimento Não se deve perder tempo O importante é amar Já fiz loucuras por você Meu bem Enchi a cara, armei confusões Se mesa em mesa, bar em bar Quanto as noites e passar Desejando ter você Enchi o saco dos amigos Eu querendo estar contigo Chorando por você Que disse a você Que eu não te amo Nunca falei que não te quero Mas você Pichou na bola Agora chegou a hora Da gente conversar Quando rola um sentimento Não se deve perder tempo O importante é amar Já fiz loucuras por você Também Enchi a cara, armei confusões De mesa em mesa, bar em bar Quantas noites fui passar Desejando ter você E você com seus amigos Eu querendo estar contigo Nos teus braços Me perder Caviar 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 Com rapadura Caviar Caviar Com rapadura Bolo Me 11 Eu tô coisando Na coisa da coisinha Eu tô coisando Na coisa da coisinha Eu tô coisando Na coisa da coisinha Não quero atirar casquinha Que a coisinha dela é minha Eu tô coisando na coisa da corrinha Não quero atirar a casquinha que a coisinha dela é minha Há tanta coisa que o povo quer saber Mas tem coisa que eu não compro pra ninguém Essa coisa é uma coisinha preciosa Tem gente que dá um doce pra ver que a corrinha tem A coisa é séria, já tentaram subornar Tão curiando o segredo da corrinha Meu Deus do céu, onde isso vai parar? Pode até me torturar que a coisa da corrinha é minha Eu tô coisando na coisa da coisinha Não quero atirar a casquinha que a coisinha dela é minha Caveira com rapadura Eu tô coisando na coisa da coisinha Não quero atirar a casquinha que a coisinha dela é minha Há tanta coisa que o povo quer saber Mas tem coisa que eu não conto pra ninguém Essa coisa é uma coisinha preciosa Tem gente que dá um doce pra mim que a corinha tem A coisa é séria, já tentaram subornar Tão curiando o segredo da corinha Meu Deus do céu, onde isso vai parar? Pode até me torturar que a coisa da corinha é minha Eu tô coisando na coisa da coisinha Eu tô coisando na coisa da coisinha Eu tô coisando na coisa da coisinha Não quero é tirar a casquinha que a coisinha dela é minha Eu tô coisando na coisa da corinha Eu tô coisando na coisa da corinha Eu tô coisando na coisa da corinha Não quero é tirar a casquinha que a coisinha dela é minha Eu tô coisando na coisa da coisinha Eu tô coisando na coisa da coisinha Eu tô coisando na coisa da coisinha Não quero é tirar a casquinha que a coisinha dela é minha Eu tô coisando na coisa da corinha Eu tô coisando na coisa da corinha Eu tô coisando na coisa da corinha Não quero é tirar a casquinha que a coisinha dela é minha Eu tô coisando na coisa da coisinha Eu tô coisando uma coisa da coisinha Não quero atirar a casquinha, que a coisinha dela é minha Eu tô coisando na coisa da corrinha Eu tô coisando na coisa da corrinha Eu tô coisando na coisa da corrinha Não quero tirar o casquinha que a coisinha dela é minha Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Essa morena é mais gostosa que eu encontro em Parama Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Essa morena é mais gostosa que eu encontro em Parama Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos